salve salve rapaziada bora para mais um vídeo para quem não me conhece eu sou o Silvio do meu canal seu meu blog então bora para mais um vídeo é isso aí eu vou ficar tranquilo que eu não vou gravar o céu eu vou a minha mina lá pessoal vocês que conhecem mina aqui no boqueirão tem uma mina ali ó então rapaziada aí ó confere a história aí vocês que que eu sei que tem muita é que tem muita gente de fora que assiste também os meus vídeos então vamos mostrar para isso o que que você você só vai encontrar aqui nos no boqueirão aqui a mina que meu pai faz faz quando quanto tempo tem essa mina aí é de 31 que tem aí aí eu rapaziada não para de sair água né não para mas deve tomar um banho eu vou mostrar para vocês é essa aqui dá para uma caninha de cachorro e as plantas para mim vai começar pessoal aí ó colocar um peixe ali é mais ó cria peixe aí ó só não dá para esquecer né de pegar a água dali jogar no na privada lá vai os peixinho embora e a gente tem tudo para lá as árvores aqui ó o Zé se fiz falou que é de abacate né então aqui é de manga tem tudo aqui ó ó a horta aqui é grande né então o tamanho dessa árvore aqui é pequenininha já mas olha o tamanho que já tá já tá grandona estamos lá não acho que é ó ó o rocha né estamos no rochão aqui ó rapaziada tem tudo eu não posso deixar a câmera virada lá para o outro lado lá assim não já você colocar um na hora que a outra ele tiver tiver grandona deve ser massa né estender uma uma redonda ali ó para o alçá não é sombrinho e água presa eu deixo um bicho pede abacate e coloco muito pede abacateira e o peixe ali é isso aqui ó e é é o pra quem me conhece outro lado é o corredo como que não o famoso que é o É o Valetão, o pessoal já começa a se arriscar, já que tá com medo agora. É igual no Bariguim, a lagoa lá fodeu, tem que sair correndo, vamos ver. Esse pedaço aqui, graças a Deus rapaziada, só não foi embora, por causa que foi colocado bastante caliça aqui, tem daqui até lá do outro lado, porque tem um pedaço que tá... Ficha Maria rapaziada, se não tivesse feito isso daqui tinha ido, já nem tinha mais. Daí já, vamos aqui ó, esse pedacinho aqui, tá bem foda, mas igual foda né, graças a Deus, a gente colocamos, estamos colocando aqui, o terreno só tá, tipo assim, só tá aumentando, tá ligado? Daí vai ó, daí já não cai. Aqui ó, tem um outro pedaço aqui rapaziada, que não vai dar pra ver, não vai dar pra ver direito. Aqui ó, vamos usar, ali ó, é até ali o negócio. Daí foi colocado né, colocado bastante caliça os negócios, daí foi aumentando o terreno aqui, porque se não tivesse colocado esse pedaço já tinha, já tinha caído tudo ali já. Mas como nós é inteligente né, mas nós usa a cabeça, nós usa a cabeça e ao invés de decair, ao invés de perder o terreno, nós estamos ganhando mais metro quadrado ainda. Então é esse daí, o passar do tema rapaziada, nós vamos, né ó, nós não, não sei não. Então meu pai vai plantar mais, mais coisa aí ó, calmo, negócio da hora. Aí vai ter conteúdo pra vocês, eu vou mostrar o primeiro, o primeiro abacate aqui da árvore aqui pra vocês. Aqui na cena. Aqui na cena eu vou mostrar pra mim. Aqui na cena eu vou mostrar pra vocês que não é fácil, ó, pra vocês verem pelo muro, que caiu o muro, mas estamos batalhando. Aham. É a umidade, né, conforme o oitão. É ó, a humildade. Humildade? É a umidade, né? É a umidade. É a umidade. Nossa, tá um calor do caramba aqui hoje, né? É isso, o boquerão é quente. Vamos aumentar aquela piscininha ali, vai ser uma piscina. Curitiba aí, tá? Curitiba aí tá grande, né? Mas é, pessoal. Então, eu acompanho os próximos vídeos e a evolução aqui do TN, Nápaga. Agora eu vou ficar, vixi, tem muita história pra contar pra vocês aqui, ó. Acho que é... Foi põe com a Zé Fêmea. É, o Dan vai fazer na reportagem, mas... Contando a minha história de vida aqui, o Brasil. O Brasil. O Brasil. É... Criou aqui. É. Chegamos aos 30 anos, até que... Se nós não cuidasse ali, já tinha que cair debaixo do terreno. Aham. Então, rapaz. Pra quem não conhece, eu já tô com 27, né? Meu irmão já é um pouco mais... Mais velho, mas... É... É tempo, né, rapaz. Um... Um tour aqui, ó. Pela minha casa. Então, vamos fazer um tour. Então, mas é... É isso aí, rapazada. Aqui, ó. Aquele córrego ali, ó. Que nós gravamos pra vocês. Que... Que fica ali, ó. Ele passava esse pedaço aqui inteiro. Até o... O outro lado, lá da... Olha o cabramento, tá? Pra gravar no... Pou o quê? Pou o quê? Pou o quê? Comprar um... Pou o pau da... Um pau do selfie, né, rapaz. Não... Não cansa... É... É... O pau do selfie fica melhor. Daí, tipo, não... Fica melhor, né? Mas... Fica mais ampla, né? É isso aí, então. Vamos.